Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Como vocês já puderam ver pelo título, hoje temos um vídeo muito especial. Eu comprei alguns produtos no Lidl, uma nova coleção que eles lançaram, que é a Lib de Natur, ou Natur, ou Natur, não sei. Eu comprei todos os produtos que estavam disponíveis no Lidl e esta coleção saiu mesmo, mesmo, mesmo agora. Falando um pouco da coleção, esta coleção é Pure Green Cosmetics, ou seja, são cosméticos verdes. Tem aqui o selo de Cosmos Natural, é cruelty free e vegan. Tem uma vasta gama, tem gel de banho, tem shampoo, tem creme de mãos, tem tudo o que são produtos de higiene e para mim é uma coleção muito, muito gira. Sem perdermos mais tempo, vamos lá então conhecer estes produtos. Eu vou já começar por este produto, que é o mais pequenininho, que é uma máscara facial com extratos de aloe vera e óleo de abacate biológico para peles secas. Eu dou-me muito bem normalmente com produtos de abacate, por isso acredito que com este produto não seja diferente. Diz que é uma máscara com extratos de aloe vera e óleo biológico de abacate, foi especialmente desenvolvida para as necessidades da pele seca. A sua formulação é cremosa, com manteiga de carité biológico, calêndula e óleo de noz de macadâmia biológica, regenera o equilíbrio e hidratação da pele, fornecendo-lhe uma nova energia. Parece muito bem, aqui atrás estão os selos, vegan, cruelty free, dermatologicamente testado e livre de microplásticos. Super, 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 para mim já está super a valer. Por esta máscara eu peguei 1,29€, ela tem 8ml e é muito bonita a embalagem, digo-vos já. Para mim estas máscaras normalmente dão para duas utilizações, portanto não acredito que com esta seja diferente. Segundo produto, temos então um creme de mãos, um creme de mãos damasco e sabogueiro biológico. Ele é assim, tem 50ml e aqui atrás diz, mima as mãos secas com umidade intensiva, formulação natural com extrato orgânico de flor de sabogueiro, óleo de caroço de damasco orgânico e extrato de calêndula orgânica, reveste unhas e cutículas rachadas e contraria a quebra das unhas com o osso regular. Ok, vamos experimentar. Eu tenho as minhas unhas super fracas, as minhas cutículas super secas, portanto este creme foi feito para mim. Se não me engano, no Lidl eles têm outro creme de mãos, esse eu não comprei, eu acho que há mais um, se não me engano. Ok, o cheiro é damasco puro, damasco natural, não é aquele cheiro artificial, é mesmo cheiro da fruta damasco. Parece muito bem, ele seca muito facilmente nas mãos, já está completamente seca e as mãos ficam com aquela sensação avoludada, não fica aquela sensação pegajosa. Portanto, para mim já é super. Por este produto eu paguei 1,99€. A coleção é ligeiramente mais cara do que aquilo que costuma ser quanto aos produtos da Cien, mas como já estamos habituados, os produtos naturais tendem a ser um pouco mais caros do que os produtos normais que nós encontramos no supermercado. Vamos então ao próximo produto. Temos aqui um shampoo com erva cidreira e extrato de calêndula biológica. Também parece muito bem. A abertura é assim. Eu vou abrir assim para cheirar. Ele tem um ligeiro cheiro a limão e ao mesmo tempo tem um cheirinho de... Aqui diz que é calêndula... Sim, também erva cidreira. Também tem esse cheirinho de erva cidreira. É muito bom. Tem 200ml. Deixa-me só ver se ele é... Ele parece-me ser bastante fluido. Não parece-me ser um shampoo demasiado grosso. É fluido, mas não é completamente ralo. É um fluido normal. O que será um fluido normal? É um fluido normal. Deixem-me ler aqui o... Com erva cidreira biológica e extrato de maçã biológico, limpa intensamente o cabelo sem ressequir. Enriquecido com o extrato biológico de ortiga e extrato biológico de flor de sabogueiro. O shampoo confere brilho e frescura duradoura ao cabelo. A fórmula constrata de calêndula biológica promove o equilíbrio natural do couro cabeludo, enquanto surfactantes suaves à base de plantas removem suavemente a sujidade dos resíduos do sebo. Ok, parece muito bem. Exatamente os mesmos cheiros aqui atrás que vêm nos outros produtos. Por este produto eu paguei 2,79€ e tem um cheiro maravilhoso. Próximo produto. Próximo produto é uma embalagem muito parecida, um pouquinho maior. Sim, esta é um bocadinho mais gordinha. É um gel de banho com extrato de aloe vera e amamélis. A embalagem é muito semelhante à do shampoo, mas é ligeiramente maior porque tem 250ml. Vamos cheirar esta abre assim com tampinha. Eu vou tirar assim que é mais fácil para cheirar. Este é um cheirinho mais suave e parece-me que tem um cheirinho meio doce. Será da amamélis talvez? Ok. Este gel de banho com extrato de aloe vera e amamélis proporciona uma limpeza suave e cuidada sem desidratar a pele. A fórmula vegana com o princípio ativo de extrato desidratante protege a barreira protetora natural da pele e deixa a pele macia e limpa. Parece-me muito bem, gel de banho, 250ml, já super para experimentar. Destas coleções assim naturais do Lidl, eu amo a coleção da bacata, aquela que tem o creme de corpo, tem o gel de banho e tem o produto de cabelo. Eu acho que também vai estar à venda no Lidl. Os produtos são muito bons. Agora vou experimentar esta também, espero que seja uma coleção para continuar. Para este produto eu paguei 2,79€, exatamente como o shampoo. A seguir temos um produto diferente, temos uma pasta dentífrica com menta biológica, extrato de aloe vera e extrato de stevia, sem fluoreto. Ok, aqui está ela. Ela tem 75ml, a embalagem é super gira, adoro esta cor. E o que é que esta pasta promete? Sem fluoreto, limpa e cuida dos dentes, das gengivas com ingredientes selecionados e excelentes. As partículas de limpeza do aço silício removem a placa bacteriana prejudicial e principal causa de cáris, tártaro e periodontite e proporcionam a limpeza suave dos espaços entre os dentes. A pasta dentífrica natural com óleo de menta biológica proporciona um óleo de fresco e confere uma impressão agradável na boca. Parece-me muito, muito bem. Pasta dentes, 75ml e por ela eu paguei 1,99€. Próximo produto, temos um produto mais pequenininho com apenas 100ml que é um creme de limpeza desmaquilhante de olhos. Para mim, assim que eu bati o olho neste produto foi logo que já está comprado, é meu, ninguém leva. Porque eu ando sempre à procura de desmaquilhante de olhos. Como é um produto para usar junto aos olhos, não é? O desmaquilhante de olhos. Procure sempre o mais natural possível e que funcione. Eu espero que este funcione. Ele tem um cheirinho muito, muito suave, tem um cheirinho de uma erva, de um chá, que eu não sei distinguir qual é, não sei dizer qual é, mas tem um cheirinho super suave. Ele é assim, pequenininho, 100ml, perfeito. O creme de limpeza com desmaquilhante para olhos, integrado, remove as partículas de sujidade e resíduos de maquilhagem. A fórmula vegetal remove a maquilhagem para os olhos de forma suave e cuidada. Adequado para o uso diário e compatibilidade com a pele dermatologicamente comprovado. Ok. Estou curiosa de experimentar. De todos, acho que é o que eu estou mais curiosa de experimentar. Eu estou curiosa de experimentar a todos, mas este, por este produto eu paguei 2,49€, se não me engano, não estou a encontrar aqui. Eu acho que sim, 2,49€. Temos mais 3 produtinhos e estamos quase, quase na reta final. Temos então um sabonete para mãos com tensão ativos vegetais. Malagem linda, se em vez de um pouquinho mais escuro para diferenciar os diferentes produtos. Este tem um pump e tem 250ml. Vamos lá cheirar. Este produto tem exatamente o mesmo cheiro de uns rebessados que se vendiam na erva na área de uma amiga da minha mãe. Exatamente o mesmo cheiro. Eu não sei do que é que é. Vou ver aqui atrás para ver se diz de que é que é. Exatamente o cheiro desses rebessados e acabou de me fazer recuar 30 anos atrás, quando eu andava lá a brincar na erva na área dela. E deu mesmo, foi mesmo um momento nostálgico. Eu adorava aqueles rebessados e este cheiro é completamente esse. Este sabonete de mãos limpa suavemente as mãos, deixa a pele com uma sensação agradável e macia. Os tensão ativos vegetais protegem a pele e o ambiente, compatibilidade com a pele dermatologicamente testada. Tem ácido cítrico e diz que só um perfume, mas não diz quais são o cheirinho do produto em si. Mas foi completamente nostálgico. Por este produto eu paguei 2,49€, se não me engano. Ok, próximo produto. Temos então um gel de banho 3 em 1, fragrância de limão para homem. Embalagem assim mais masculina, mais cinzenta. Parece muito bem. E este tem 250 ml também. Vamos cheirar. Hum, tem um cheiro mesmo mais masculino. Além de um cheiro mais masculino, o cheiro que se destaca aqui é de limão. Na descrição diz que é um 3 em 1 gel de banho para homem. Limpa e refresca o corpo, rosto e cabelo. Fórmula vegana com verbana de limão biológica, pronto, cá está o cheiro. Foi especialmente desenvolvida para a limpeza da pele e cabelos masculinos. O gel de banho multifuncional com seu aroma forte e picante revigora os sentidos. Parece muito bem, tem um cheiro mais forte, mas um cheiro muito bom. Gosto. E o meu marido também merece um mimo. Portanto, acho super fixe que existam estas coisas também para homens. Apesar dos homens também poderem usar os produtos das mulheres e as mulheres dos homens. Enfim, este tipo de coleções eu acho que é importante a ver. Porque cada vez mais pessoas que procuram produtos naturais e pessoas vegan, que não gostam de usar certo tipo de componentes nos seus produtos. Eu acho que é super importante a ver esta diversidade no mercado. Para todos os gostos e para todas as carteiras. Último produto e nada menos importante. Temos uma loção corporal com óleo de alperce biológico. Este também tem pampesito. Este dá sempre jeito, não é? Loção corporal. Minha intensamente apela através da combinação de valiosos extratos de plantas. A loção com alperce rosa silvestre e extrato de flor de sabugueira biológicos fundem-se numa textura delicada, hidratando a pele durante um longo período. Dando uma sensação visível de pele macia e cuidado intensivo. Parece muito bem. Tem também 250 ml. E este custou R$ 2,99, se não me engano. Deixem-me cheirar. Tem um cheiro completamente de alperce. Assim como o outro tem um cheirinho da máscara, este tem um cheirinho de alperce completamente natural. Ok, é o produto mais caro da coleção. Eu estou muito animada para experimentar esta coleção toda. Eu acredito que ela vai esgotar assim de um momento para o outro. Porque as pessoas estão sempre à procura de produtos novos no Lidl, não é? Porque o Lidl costuma ter uma boa fama em relação aos seus produtos. É uma coleção fantástica que nestes nove produtos eu paguei R$ 22,01, o que não é praticamente nada para nove produtos. Ou seja, ficou muito barato. Quero saber a vossa opinião sobre estes produtos. Quero saber se vocês ficaram com vontade de comprar. Quero saber se vocês vão comprar. Deixem-nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Deixo-vos o meu beijinho e desejo-vos para a próxima. Quando estiver deste lado, vocês sejam por aí. Até à próxima. Tchau! Tchau!